Seguinte, quer tá fazendo dinheiro como esses aqui, certo? Sem precisar tá vendendo curso, sem precisar tá falando com cliente, sem precisar tá divulgando absolutamente nada, eu vou tá deixando aqui meu Instagram. Eu tenho um robô que ele me manda sinais diários pra mim fazer aposta em cassino, certo? Os sinais que ele manda são de 95 a 98% de chance de assertividade, então é um pouco difícil tu perder dinheiro nesse mercado, certo? Me chama no Instagram, manda aí o que era participar do robôzão, eu já vou tá ciente do que você tem interesse em entrar pro nosso time, beleza? Te espero lá no meu Instagram. Salve, salve, virgulhos, eu tô na minha chapa, PR. Como é que você está, mano? Eu tô de boa, tô tranquilo, também de boa, que hoje eu vou mostrar o meu LED, mano. Eu tô no tempo pra não falar sobre seu LED, mano. E agora eu coloquei o LED de uma maneira provisória, de uma maneira gambia resca no meu quarto, mano. Eu tô muito zica, mano. Eu vou segurar uns videozinhos pra vocês agora com o LED, que fazia uns dias, você tem que cuidar que não tava conseguindo colocar ele, eu coloquei de forma provisória, sem precisar colar, tá ligado? Só pendurei ele, de um jeito que ficou bom, até de noite, quando eu tô de noite ele, pá. Eu lhe vim todas as noites, mano. Tô vindo controle. Eu vou mostrar aí pra vocês como que ficou, mano. Mas antes de mostrar, quero que você já deixe um like aí, pra tá fortalecendo o canal. Pra crescer logo, pra gente bater uns 900 inscritos, mano. Tá vendo? Se a gente já bateu, basta só 5 subscribes no momento que eu tô gravando esse video. Gente, toda vez que você deixar o like, o YouTube vai tá dizendo que você gostou do video, eu vou recomendar pra mais pessoas, você vai tá ajudando bastante o canal. Mas, então se bora mostrar pra vocês como que ficou a LED, mano. Em 3, 2, 1... Mas tá aí, gente. De forma gambiar, retrovisória, mano. Conseguimos aí colocar o nosso rolé de dano, você tá doido, mano. Agora os vídeos vão ficar mais zica, mano. Ele tá aqui. Ele tá aqui na cama. Dois vezes de noite. Vou mostrar a minha visão pra vocês como é que fica de noite. Isso aqui, pá. Vou botar aqui em vermelho. Ela tá com a massa com o arquivo em vermelho. Acho que não tá uma luminosidade máxima. Acho que não tá uma luminosidade máxima, mano. Máxima, mano. Você é louca, mano. Ficou muito zica. Agora eu não vou precisar ficar pegando o LED e ficar colocando, tá ligado? Em algum lugar específico. Porque eu não tô colando mais porque ele não cola, ele não para. Tá ligado? Eu não quero colocar um dupla face. Daí pra não precisar colocar um dupla face, gente. Eu peguei só pendurei na cortina. Ficou top, mano, ó. Ele ilumina bem o quarto. Tipo, não fica... Não sei por isso, que ainda sobra um pouco de LED na gerritida, né? Mas dá pra usar. Isso que é importante, mano. Cê é louco. Acho que eu poderia tentar deixar um pouco maior, talvez. Deixar um pouco mais pra baixo. Deixar um pouquinho mais pra dar um nozado maior. Mas assim, eu já achei top, tá ligado? Tem um bobo gambiarra já, né? E... Vai tá pra usar em alguns vídeos, mano. Deu... Para o câmera assim. E faz os meus clipes, tá ligado? Igual os clipesinho que eu sempre faço. Cadê o... Tic, 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 tic. Ó, como é assim, tic, 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 tic. é louco de galo se enxergarem assistindo comentário vocês acharam que assim ficou muito forte na filmagem mas aqui pra mim ficou bom um tom tipo bem gostosinho e não precisa ficar pegando led carregando ficar colocando em outro lugar que a cidade de eu levo para a sala leva para o ponto banheiro não perguntei tomar mas ficou levando para outro lugar assim esse é um tamanho dos motivos dele tarde eu sou um colar e que o outro ele estragou o outro ele rompeu lá o coisa estragou e esse aqui vai ficar aí agora fica aqui não precisa ficar levando outro lugar que eu tava pensando em comentar mais mais um pouco de leve tal e colocado o cadu pra fácil pra ver como é que ficar mas enquanto vai ficar acessar isso aqui e logo logo eu vou ver um projeto que fica tipo um bagulho que colocar aqui no quarto que não aguenta a parede aqui ó toda casa até aqui que perfil de parede agora depois a parede que estraga a parede de foda por isso que eu não tenho nada no meu quarto ainda e no quarto é totalmente branco branco é o clear clima clima gente mas não foi isso com o vídeo não deixe seu like deixe o comentário em curto não tô conseguindo fazer vídeos muito longo tá ligado por falta de vídeo semana passada foi uma semana que eu quase não consegui postar vídeo e essa semana tá consegui manter um padrão assim um padrão de tempo tá ligado mas que não vai ser muito para nós não sei muito sete minutos de vídeo mas não foi isso que o vídeo não deixe seu like e deixe o comentário está ajudando muito o canal se inscreva no canal deixa para ir para ver o que um grande papel da vida não isso mesmo e esquece que eu conheço mas eu fui isso valeu e que vocês são bem todos os vídeos que vocês estão se inscrevendo se inscrever não 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 não